Talvez a vida me ensine A não esperar tanto pelas pessoas para não me decepcionar A dizer não às vezes, pois isso é necessário A não ser tão ingênuo e confiar cegamente nos outros A não desprezar quem me ama de verdade para não me arrepender depois A acreditar que certas amizades são passageiras A não me desvalorizar quando o amor que eu sentir por alguém não for correspondido A não esperar o desespero só para então recorrer à fé A chorar quando for preciso para que depois eu me sinta melhor A não acreditar que as pessoas podem ser perfeitas, pois elas nunca vão ser Talvez a vida me ensine a não esperar perder as pessoas que eu amo Para só então eu dar o devido valor que elas merecem Dar valor às pessoas enquanto elas estão perto Pois saudade não será motivo suficiente para que elas voltem E agora vamos ler a Bíblia Honrai a todos, amai a fraternidade Temei a Deus, honrai ao rei 1 Pedro, versículo 17 Glória a Deus